Eu ia dormir, o meu pai estava trabalhando, eu ia dormir ouvindo o barulho da máquina de escrever. Eu acordava ainda com barulho, ele ainda trabalhando. E isso se repetiu anos depois comigo e com os meus primeiros filhos. Virando a madruga. E eu não sabia disso. Numa entrevista, quando falaram de mim, aquele negócio, dá um depoimento para o teu pai. O Beto falou isso. Uma coisa que eu guardo do meu pai é que a gente ia dormir e ele estava escrevendo.